Fala com a gente, Carol, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio falar sobre os rumores de namoro entre os atores de Business Proposal. Semana passada a gente falou sobre Business Proposal aqui nesse canal. E adivinha só, gente, o elenco tá se sarrando e não dá paz, entendeu? A gente veio aqui de novo falar sobre eles. A gente teve que vir fazer um vídeo muito rapidamente sobre esse assunto. Porque, cara, a imprensa coreana, a imprensa internacional, os netizens, os fãs de Twitter, tá todo mundo na Drama Land. Atento! Focado! A gente tá vigilante em cima desse quarteto porque, olha, tem caroço nesse angu e a gente acha que pode estar vindo casal aí por aí, tá? Apesar desse vídeo ser especulativo, fica até o final porque a gente vai mostrar evidências, a gente vai falar de coisas bonitinhas, a gente vai falar de casais, gente. Então nesse canal tem vídeo de casal, já se inscreve, já dá like, já cometa pra chegar em mais pessoas. Ajuda a gente a crescer porque a gente sempre traz esses videozinhos de casais fofos pra vocês. Sim! E se vocês quiserem assistir drama com a gente, por exemplo, a gente tá assistindo sempre lá na Rocha, inclusive, Business Proposal. A gente tá assistindo lá constantemente todos os episódios que saem. Vai ser que a gente também nos nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, estamos em todo lugar dessa internet. Vai ajudar a gente a crescer por lá também. Nos achar não é difícil. A gente não vai se prolongar muito sobre a premissa e a história de Business Proposal. Se você quiser entender um pouco mais desse drama, vai assistir esse videozinho que a gente fez na semana passada. Mas pra premissa desse drama funcionar, a gente precisa de quatro atores que tenham muita química e entrosamento entre si. E os casais são interpretados pelo An Hyosop e a Kim Sejong, e pelo Kim Mingyu e a Sorina. E como esses personagens têm que ter muito entrosamento entre si, a galera já começou a olhar que até por trás das câmeras o entrosamento também tá muito visível. A química é muito visível entre esses dois casais, e a galera tem começado a suspertar que tem mais do que amizade aí rolando. Obviamente o drama não iria se sustentar, literalmente, um drama sobre dois grandes casais. Se não houvesse química, amizade, cumplicidade, uma boa troca entre esses atores. Nada iria funcionar. Então, obviamente, estamos falando de quatro atores muito bons, que tenham aí vários dramas legais no currículo e que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Mas o problema é que quando a gente vai olhar isso extra cena, extrapõe um bocadinho do que era necessário, só que o que eles já mostram pra gente na tela já tava bom. Mas não, gente, eles não param de postar foto no Instagram do outro, não param de comentar em fotos, se mostrarem muito amigos. E, cara, cada dia os indícios estão maiores. A gente tava pensando, será que eles vão falar? As especulações não param. Então a gente vai começar agora analisando o nosso casal secundário, né, composto pelo Kim Mingyu e a Sorina, que interpreta aí o secretário Hun e a Yeon-se. E esse é um casal que mal chegou, mas todo mundo já considera pacas, porque, sério, todo momento desses dois viralizam na internet e os beijos deles viralizam até pra quem não é dorameiro, gente. Tá todo mundo acompanhando de perto esse casal, porque eles são incríveis, a química é de milhões e a química do casal fora das telas também é de milhões. Eles fizeram uma entrevista recentemente pra promover o drama na SBS e nessa entrevista tem momentos muito bonitinhos e eles trocam muitos elogios um pro outro. Um exemplo desses momentos foi quando ele conta que ele tirou o siso dele, ele removeu o siso dele recentemente e como ela já havia retirado os sísios dela também, ela foi a primeira pessoa que ele pensou em ligar quando ele tava sentindo dor. Suspeito, não? Eles também falaram sobre a primeira impressão que eles tiveram um do outro. Muitos elogios, gente, que são lindos e lindos e lindas e lindas. Ela chega a dizer que ela não consegue olhar pra nenhum outro homem quando ele está por perto, porque ele é bonito demais e é exatamente o tipo dela. Não presta atenção nem no Anhyosop, que é gato pra caramba também. E eles também chegaram a dizer que o coração dos dois disparam quando eles estão fazendo as cenas juntos. Eles também chegaram a dizer que eles têm muito em comum e eles realmente se separam em duplas mesmo. Tipo, nós dois somos muito diferentes da Sejong e Don Anhyosop. A gente é mais nerd, a gente gosta de jogar videogame, a gente fica em casa. Os dois gostam de beber e sair, são mais rueros. Sejong e Don Anhyosop é o mesmo entre nós. Nós também somos mais divertidos. Ah, mesmo! Nós amamos jogos, e nós agora... E os outros? E os outros? E os outros. E os outros? E os outros. E eles não gostam de beber, porque eles não gostam de beber. Sim. Eles estão tomando um acordo que eles são duplinhas e cada um no seu quadrado. A gente está achando muito bonitinho, mas é uma coisa que a gente não costuma ver muito em entrevistas. A gente vê, obviamente, casais promovendo drama em entrevistas, mas nunca é nesse teor, nessa razão de ser, blá 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 blá, suspeito e tantos atentos. E, obviamente, a internet não para de falar sobre, tá todo mundo já querendo esse review da Dispatch. Por que a Dispatch tá se fazendo isso, nossa? Corre, Dispatch! Tem um negócio ali pra ser prazer pra gente. Agora vamos falar do nosso casal principal, An Hyo Soap e Kim Sejong. A química dos dois é de milhões, as interações dos dois extra-câmeras são sempre muito naturais, muito espontâneas, e isso vem conquistado toda a audiência desde que o drama estreou. Mas na recente entrevista que eles deram pra Marie Claire da Coreia, eles chegaram a comentar sobre um filme que eles gostam em comum, uma comédia romântica que é a favorita dos dois. Pasmem, gente! Pouco tempo depois dessa entrevista, a Sejong postou um story no Instagram assistindo o filme, questão de tempo, e no textinho que ela colocou na foto, ela falou que ela estava assistindo a esse filme com outra pessoa, o filme que os dois tinham combinado de assistir juntos depois, e falando que ela está conhecendo melhor essa pessoa e que eles passaram uma noite muito legal juntos. Olha, momentos clássicos também que a gente tem visto desses dois, é basicamente a justaposição entre os behind the scenes, né? Tipo, as filmagens e a cena de fato. Todas as cenas que eles estão tendo a troca, obviamente, são cenas românticas, porque eles são o casal principal do drama, só que, cara, se você colocar a realidade na hora das filmagens, é até mais romântico do que a cena que é nos apresentar depois da edição. É literalmente assim, a gente vê uma cena romântica entre eles e na gravação ela chora de emoção, porque parece que ela está tão infiltrada na personagem, que ela fica emocionada, ela chora, ela está se entregando àquele sentimento de forma tão verdadeira que ela mesma faz coisas que a personagem nem tem que fazer no script. É uma coisa absurda. Outro momento que ficou muito fofo também foi eles, né, gravando aquela cena, já que vocês estão vendo o drama, vocês devem saber de qual cena a gente está falando, num parquinho onde eles têm que usar aqueles adereços, aqueles arquinhos divertidos, e na hora que eles vão escolher, ele fala pra ela, ah, escolhe o que você acha que eu vou ficar mais bonito. Isso é muito coisa de namorado, gente. Eu falo por mim, quando eu namorava, todos os meus namorados pediam pra eu escolher a peça de roupa, homens, comentem aí, né, se vocês pedem isso pros seus parceiros ou parceiras, escolhe a roupa aí que você acha que eu vou ficar mais bonito. Porque é uma coisa que eu vejo recorrente com homens que eu vejo que estão apaixonados. Então é esquisito. De novo, os keyneristas caíram matando, porque os behind the scenes que eles soltam, né, as gravações no canal da SBS, só deixam a galera mais favora, só tipo, gente, esses dois estão namorando e ela deve estar gravando, porque não tem outra indicação pra esse amor. Mas talvez a maior evidência tenha acontecido na última live da Sejão, que ela estava fazendo uma live intragindo com os fãs, conversando, e aí ela recebe a ligação de um homem e ela atende, e ela começa a conversar, ela chama esse homem de opá, e aí ao longo dessa ligação breve que ela faz com esse homem, dá pra ouvir, vaza um pouco, a voz dessa pessoa. É a voz do que eu sou! É a voz do que eu sou! Eu tenho o que dizer! É a voz dele! É a voz dele! Ela estava fazendo uma live com os fãs e ele ligou no meio da live sem saber, e a voz dele vazou, e agora a gente sabe que ele se liga no meio da noite, e é isso. E é isso! Dorme com essa agora! Dorme com essa! Agora você se pergunta, você que é Dora Meira das Antigas, cara, quando os atores estão namorando, eles escondem as sete chaves, eles não iam ficar dando essa mole toda, eles estão em época de promoção, às vezes não é um pouco de fanservice, não sei o quê, mas uma coisa que dá pra perceber, principalmente no relacionamento da Sejão com a Anilson, é o seguinte, a Sejão agora abandonou mesmo essa carreira de idol, já que ela desbandou, ela só faz música ou é xia ou solo, então, pro prazer, é uma carreira um pouco mais livre. Já a Anilson foi um menino criado no Canadá, e todo mundo que tem contato, eu tenho experiência direta, né, já me relacionei com um homem coreano que morou muitos anos no Canadá, eles são muito diferentes dos coreanos legítimos, aqueles que foram nascidos e criados em solo coreano, eles são mais libertos, eles não ligam tanto pra essa coisa de esconder namoro, de essa coisa, porque o coreano é muito reservado, eles só contam quando é uma coisa muito séria, tudo muito pesquisa. A galera que cresceu no exterior, eles são um pouco mais libertos dessas amarras que a sociedade coreana impõe pra galera que cresceu lá. Então a gente pode estar pensando que talvez, como a Sejão tá um pouco afastada dessa vida de idol e o Anilson cresceu no Canadá, talvez eles estejam vivendo um relacionamento um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver entre atores, então talvez eles estejam querendo expor um pouquinho mais, ou não estejam ligando, caso eles fossem expostos. E se você me perguntar, nossa, mas é muito bom pra ser verdade, então tá, temos quatro protagonistas e todos estão namorando? Cara, isso já aconteceu em Pousando no Amor, não venha me dizer que é o Albertinho e a sua Lilian Lady não estavam se pegando com aquele paparazzi, estavam sim, gente, estavam sim. Você sabe que eles estavam sim, e realmente foi um drama Pousando no Amor, porque deu pra gente dois casais, pelo menos no momento a gente teve dois casais. Ou seja, isso já aconteceu antes, provavelmente já deve ter acontecido em outros dramas que a gente nunca vai saber. Assim, gente, normal, às vezes até em novela mesmo a gente vê pessoas e vários casais saindo ali de uma malhação. Não seria diferente, tá? Não que a gente ache que o drama tem que ser reduzido a idos, que o drama é maravilhoso, tá trazendo aí a magia dos dramas clichês de volta. Mas se a gente ainda puder ter essa cerejinha no bolo... Por que não, né? Por que não torcer pra isso? Afinal, a química deles já mostra... Imagina, gente, dois casais com essa química. É melhor, gente. O que Bob e Will, a Drama Land, ia morrer. Todo mundo ia entrar em uma combustão espontânea, se fosse real. Então é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acham sobre estradas e viagens da nossa parte. A gente é uma brinqueira demais. Ou vocês acham que tem um fundinho de verdade. Passa esse vídeo pra quem tiver interesse nesse assunto. E é isso. Um beijo. Adião! Tchau!